GANGUI DO KINCHILOL DE NOVO, KINCHILOL VAI TÃO NA SEU CU SEU MERDA FUDIDO FILHO DEMA PUTA, FIQUEI NA MINHA LIVE O DIA INTEIRO, NÃO DA PORRA DE UM PRIME SEU FUDIDO, VAI SE FUDER, QUEM TA VENDO KINCHILOL E QUER A PRIME NA LIVE DO KINCHILO APOIA DA PARA ME QUE É UM MERDA, O CARA NÃO DA PRIME O CARA GANHA 50 MIL DOLAS POR MÊS, FAZ UM, O MINIMO, QUER DAR UM SUB, QUER DESCONTO AQUI UMA COCA-COLA, CARA, FILHO DA PUTA, BRICADEIRA, BRICADEIRA O CARA UTOU AQUI MANO BRICADEIRA, BRICADEIRA TAMO JUNTO